Na história de Bebê de Rosemary, eu pergunto O que você estaria disposto a abrir mão Pra conseguir o que você quer é feita E também essa história traz um terror psicológico Atrelado a uma gravidez satânica E a gente vê que Apartamento seteado para Montplux Faz quase que a mesma coisa Até porque ele é um filme prequel de Bebê de Rosemary Só que agora essa nova história estrelada pela Julia Gardner Além de trazer essa pergunta Mostra ela de uma maneira diferenciada Até porque a história aqui é tratada de uma outra perspectiva Onde a Terry não sabia o que estava acontecendo Na sua vida ali E ela foi totalmente enganada Diferente do filme original que a protagonista que é a Rosemary É enganada, mas ao mesmo tempo ela sabe o que está fazendo Então ela fica ali no meio termo E assim, o Bebê de Rosemary, dirigido pelo Roman Polanski É um clássico instantâneo Até hoje eu gosto de assistir ele E pra quem não sabe ele foi baseado no livro de mesmo nome de 1968 E essa mesma história acabou se tornando Inspiração para várias outras produções Tanto que recentemente a marca Horror Story Delicate trouxe uma história parecida Onde a Emma Roberts ali interpretava uma grávida A Kim Kardashian interpretava a vilã Então essa temporada meio que homenageia esse filme De uma maneira direta e indireta Até porque tem uma cena que literalmente eles falam de Bebê de Rosemary E tem o Bebê de Rosemary sendo gravado Mas enfim, vamos direto ao ponto que é falar de Apartamento 7A Esse filme do Paramount Plus Eu vou falar seis spoilers no começo do vídeo Com spoilers da metade para o final Para debater um pouquinho sobre aquele desfecho E como se conectar o Bebê de Rosemary Mas antes de começar Deixa o like, que é muito importante Se inscreve aqui no canal para próximos conteúdos de histórias de filmes E me conta lá embaixo se vocês pretendem assistir o filme Ou se vocês já assistiram a opinião de vocês Que eu quero muito saber Filmado em 2022, Apartamento 7A Para ter saído há algum tempo atrás Mas em 2023 houveram algumas refilmagens E agora com o seu lançamento lá no Paramount Plus O filme vem dividindo o público e a crítica Com o público achando ele razoável E a crítica ficando mais tendenciosa a não gostar dele E eu, no caso, fiquei no meio termo também Porque achei ele interessante, tem alguns pontos legais Mas outros nem tanto Acho que é um filme bem nota 3 Para ser sincero logo no começo 3 de 5 no caso E na trama aqui a gente acompanha A personagem da Julia Gardner, a Terry Ela é uma dançarina iniciante Que pisa em falso numa apresentação Quebra o tornozelo numa cena bem agonizante Muito bem filmada, aliás E esse ferimento requer uma recuperação Que dura meses E por conta disso ela fica desempregada E tem que passar um tempo com a sua amiga Annie Porém, mesmo que ainda ela esteja com algumas sequelas dessa queda A Terry não desiste do seu sonho de se tornar uma dançarina E vai para várias audições Recebe muitos não Entretanto, ela vai numa audição em específico Onde ela é humilhada Por dois recrutadores e pelo produtor do espetáculo O Alan E comanda toda essa peça, né Que ela quer entrar E depois disso ela decide ir para a casa dela Mas ela também decide que ela não vai deixar isso passar em branco E ela quer lutar por esse papel Então ela vai até o prédio do Alan Para ir para orar, né Pelo papel na peça Mas acaba que nesse meio tempo ela desmaia Por conta do todo cansaço que ela está tendo Também por conta dos remédios que ela está tomando Bem exageradamente, né Para a dor ali que ela está sentindo no tornozelo E dois idosos desse tal prédio A Minnie e o Roman Ajudam essa jovem Levem ela para a casa deles E até depois oferecem o apartamento de graça Para ela morar perto desse produtor da peça E assim, as bandeiras vermelhas começaram a aparecer, né Tudo muito esquisito Imagina, se ganhar um apartamento de dois Vai ler uns que dizem Ah, a gente nunca teve filho A gente tem esse apartamento aqui Que a gente comprou para alugar e blá 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 Mas isso, mas aquilo E aí ela super aceita, né Porque parece que eles são velhinhos no começo Super simpáticos Quem conhece a índole deles lá de bebê de ovos Mas sabe que eles não são simpáticos Mas aqui, eles parecem super simpáticos Só que essa querida cai numa grande cilada, né E esse prédio acaba escondendo alguns segredos Que essa jovem nem imaginava Ainda mais quando a Terry descobre que ela está grávida do nada E ela tem um misto de sentimentos com esse bebê Primeiro ela fica pensando na carreira dela Que poderia ser arruinada por conta de uma gravidez E ela até considera um aborto para eliminar o problema Mas o grande empecilho acaba nem sendo o próprio bebê Acaba sendo o que é o bebê E aí é o momento onde ela descobre E realmente as coisas vão de mal a pior na vida dela A diretora Natalie Erica James E os co-roteiristas, o Scarlett James e o Kristen White Se esforçaram ao máximo para tornar esse filme aqui Algo que se conectasse com o filme original Mas ao mesmo tempo que tentasse encontrar sua originalidade Eu acho que as duas produções têm similaridades E eu acho até que Apartamento de Sete A homenageou algumas coisas que acontecem lá em Bebê de Rosemary E a própria ambientação do filme é um dos pontos fortes dele Eu sinto que é um filme que tem uma atmosfera sombria Eu consegui emergir em Nova York dos anos 60 que eles querem apresentar aqui Então eles conseguiram cobrir bem a manipulação que ocorre na vida da protagonista, né? Com toda a ambientação que eles estavam criando Porque ao mesmo tempo que a gente via o terror psicológico sendo desenvolvido Ainda assim não era o terror psicológico tão funcional Então, mesmo a vibe sendo sombria, o terror psicológico ainda carecia de ser aterrorizante Porém o visual do filme é funcional E é um dos grandes atrativos pra gente continuar assistindo ele E tentar ali meio que embarcar nessa história que eles estão construindo aos poucos E assim, essa história apresentada aqui é uma história bem recorrente nos dias atuais Não só porque a gravidez forçada apresentada no filme é o típico tropo usado ultimamente nos filmes de terror Como recentemente Imaculada em A Primeira Profecia Que usaram a mesma abordagem pra construir suas histórias assustadoras Mas pra mim fizeram um pouco melhor E o toque satânico aqui também tá presente nas histórias E acaba que isso torna elas ainda mais representativas pra o que eles querem apresentar Tanto quanto elas também conseguem ser divertidas de estarem assistidas O problema é que Apartamento 7A não tem um subtexto ali Igual os outros dois filmes que eu mencionei tem O Imaculada e A Primeira Profecia Então é um filme que acaba se tornando bem mais genérico do que os dois É um filme que veio depois E é um filme que se torna mais cansativo Por hoje em dia ter visto essa mesma história Sendo abordada de maneiras muito melhores Falta um pouco ali a temática de feminismo Que, por exemplo, os outros dois filmes trouxeram muito melhor Ou até mesmo que Bebê de Rosemary trouxe melhor Aqui parece que o roteiro é muito mais vazio E muito mais sem personalidade, sabe? Então o filme carece muito de emoção E parece que nada aqui é bem aprofundado A ponto da gente simpatizar com o que a gente tá vendo E simpatizar até mesmo com a própria protagonista Que é muito doce, é muito fofinha Mas assim, ela também é muito qualquer coisa, sabe? É quase que uma protagonista genérica E o chat de ABT pode descrever E não é nem culpa da Julia Garnier Ela é ótima no papel da Terry Ela traz leveza e doçura pra personagem Que, aliás, apareceu no filme original bem brevemente E também serviu ali de ponto fixo Pra conectar a nossa vilã, né? Com a Rosemary E a Terry luta constantemente contra o vício dela aqui em medicamentos Isso que poderia ter sido um ponto muito legal pra história Acaba não sendo tão desenvolvido A gente só entende que ela tem dor crônica no tornozelo E ela toma os remédios pra ir controlar isso Mas, tipo, fica só nessa superfície E a obstinação dela em ser bem sucedida no seu trabalho É algo que a gente pode admirar Mas também é algo que não avança muito A gente sabe que ela é obstinada Que ela corre atrás Que ela faz isso, faz aquilo O filme aponta isso em muitos momentos Tantos momentos que aí se torna cansativo A gente acompanhar a jornada dela E isso não deveria acontecer Se tornar cansativo da gente acompanhar a jornada da protagonista E o enredo dela grávida Só torna a vida dela mais complicada Mas a gente já tá um pouco cansado De ver o que tava acontecendo Então a gravidez acaba sendo até um alívio Pra gente, no caso Não pra ela E assim, a Julia sempre tenta entregar Uma personagem o mais realista possível Eu gosto muito disso nessa atriz Os papéis dela sempre mostram O quanto ela encarna, né? A personagem da maneira mais legal ali Pra gente acompanhar Enquanto a Diane Whist Entrega uma mini intensa E bem intrusiva A gente até pode chamar ela de exagerada Em alguns momentos O lado dela acolhedor ao mesmo tempo Misturado com o lado maldoso Consegue ser a faísca Que torna a história dela mais atrativa E as melhores cenas do filme São as que a Julia Gardner E a Diane Whist Estão juntas Contracinando uma com a outra Desde o momento final Que deixa a gente surpreso Com a revelação Até as cenas mais básicas Como aquele corte de cabelo ameaçador Essas duas conseguem ser Um entretenimento muito agradável Pra história O relacionamento intergeracional Da Terry e da Minnie É algo tão envolvente Quanto foi lá da Rosemary Com a Minnie no primeiro filme Só que assim Esse longa, né? O apartamento de setia Fica na sua zona de conforto A todo momento Como eu disse O filme não sempre É algo a mais do que o clichê E isso é ruim? Eu acho que não Tipo É um filme que você vai dar play ali Sem esperar muito Só que ele saiu num momento Tão inoportuno Aquele momento que a gente tá saturado Com essa história Porque sai quatro produções Parecidas no mesmo ano Não é legal E essas outras produções Duas delas no caso Tirando a maior horror story Da Ellie Kate Foram muito melhores E ver toda hora Uma mesma história sendo adaptada É bem exaustivo Ainda mais se essa história É um prequel de bebê de Rosemary Que ninguém pediu E além disso O terror psicológico Que funcionou muito bem No original Aqui se esforça demais Pra conseguir entregar o mínimo Sendo que lá atrás Do bebê de Rosemary A gente tem um terror psicológico Que é muito bem construído E a atmosfera aqui É bem construída Mas o que adianta Ter uma atmosfera bem construída Se a gente tem personagens Que nunca saem da superfície Que são tão profundos Quanto um pires A atmosfera não se equipara Com os personagens Que são colocados na história Então é algo que fica desnivelado Isso na minha visão Você pode ter outra E eu quero que você compartilhe Essa visão nos comentários Mas eu ainda acho Que Apartamentos da Tia Vale o play Vale como entretenimento E vale como um complemento Da história do bebê de Rosemary Que eles passam antes Então pra mim Ainda mesmo com os erros Vale a pena o play Mas é um filme desnecessário Que ninguém pediu Então se você não assistir Tá dando a mesma Mas eu quero saber Você vai assistir? Coloca nos comentários Coloca também nos comentários Se você chegou até esse ponto do vídeo Um bebezinho Ou uma grávida Pra eu saber que você viu até esse momento Deixa o like que é muito importante Se inscreve aqui Pra próximos vídeos Estéreos de filmes E agora eu vou falar com spoilers Então se você não assistiu Já fica avisado que vai ter spoilers Se você gosta de spoilers E não assistiu E só quer ver os spoilers Já fica aí pra gente conversar um pouco mais O final do filme Traz uma midi-scene, né Pós-créditos Que mostra a conexão Que esse filme tem Com o bebê de Rosemary Mas a grande história do filme É mostrar o motivo Da Terry cair lá Do apartamento E dela ter morrido Misteriosamente Que ninguém entendeu Muito bem o que aconteceu Mas antes de chegar nesse final O motivo é todo desenvolvido Ao longo do filme E Apartamento de Seteia Começa alguns meses antes Do filme original E a gente conhece a Terry Que é acolhida Num complexo de apartamentos Pelo Roman e pela Minha Um casal de idosos Que aparenta ser muito bondoso Mas na verdade Eles escondem algo bem obscuro E o pessoal do prédio da Terry É bem satanista Mas a tadinha não sabia Onde ela tava se metendo E ela acabou caindo nessa armadilha E durante o filme A Terry se lembra De brevemente Ter apagado No apartamento do Alan Que é o produtor ali Da peça que ela tava trabalhando E algum tempo depois Ela fica grávida E ela descobre Que ela foi abusada Por esse cara E ela até considera Fazer um aborto Porque esse bebê Atrapalharia a carreira dela Porém o Roman e a Minnie Convencem ela A ficar com a criança Alegando que eles estão dispostos A oferecer tudo Que ela quer em troca Eles asseguram pra ela Que eles nunca tiveram A oportunidade de criar uma criança Eles queriam fazer isso Então eles ajudariam ela E obviamente ela tava Querendo crescer profissionalmente Ela não poderia largar Essa oportunidade E eles falaram Que eles usariam Suas conexões Seu poder riquez Ali pra fazer ela subir Na hierarquia Da carreira de dançarina E ela ia pro estrelato E convenceram ela No primeiro momento No caso Porque depois Quando ela descobriu Que ela tava carregando Um anticristo Aí ela falou Eu não quero essa porra não Tô fora E ela até tentou fazer um aborto Mas o bebê Não queria sair de dentro dela Tanto que a mulher Que ia fazer o aborto Nela acabou sendo atacada Por esse pequeno monstrinho A Terry então até fala Pros Castelvertis Que são ali a Minnie e o Roman Que ela vai esfaquear A própria barriga Pra manter o bebê Mas o bebê é mais rápido Que ela E impede ela de fazer isso De matar ele E com isso A Terry se vê presa Com esse bebê Dentro da barriga dela E também presa Com o Roman e com a Minnie E ela parece aceitar o destino dela E concorda em fazer parte Desse coven de satanistas Do prédio E eu achei essa cena Bem disruptiva Eu não esperava Que a Terry Aceitasse tão fácil Participar de um coven satanista Aliás Esse último ato do filme Foi a parte mais intensa dele Porque era tanta coisa acontecendo Ao mesmo tempo E tanta coisa acontecendo Uma atrás da outra Que pra mim Se o ritmo do filme Se o desenvolvimento da história Fosse No mesmo desenvolvimento Que acontece no último ato Seria um filme perfeito Porque o segundo ato Foi bem maçante Na minha visão De tanto que a gente Ficava vendo carreira dela E aí depois voltava pro bebê Carreira, bebê Carreira, bebê Parecia um ciclo Não tinha nada de muito novo Mas enfim né Voltando a falar do final A Terry depois de aceitar Fazer parte dos satanistas Começa a dançar com eles Ali no apartamento Fazendo com que todos Acreditem que ela vai ajudar eles Com o nascimento do anticristo Só que do nada Ela pula da janela Numa cena ali Que eu fiquei de boca aberta Eu imaginava que ela ia fazer isso Quando ela foi ali Pra quina da janela Mas quando ela pula de verdade Eu fiquei Meu Deus do céu Ela literalmente Tirou a própria vida Pra não ser barriga de aluguel Do pequeno demoninho Então ela sacrifica Olha na cara dos satanistas E pensa Vocês não vão ver se é não caramba E diferente da Rosemary Que no original Aceitou participar Desse couve satanista Pra ela ter um filho Coisa que ela queria muito E ela não conseguia Ela até aceitou criar o bebê demônio Que toda vez que eu assisto Eu penso Minha filha Ai Pensa um pouquinho melhor Eu entendo que você tá em negação Que aquele menino não é o anticristo Mas tava na cara que ele era Tava muito na cara que ele era Era o capiroto em pessoa Aquele bebê Mas tudo bem Isso não vem ao ponto né Porque a gente tá falando do prequel E aqui no prequel a Terry Nunca pensou em ter um filho Ela queria só ter uma carreirinha boa Como dançarina E as pessoas ao redor dela Manipularam ela pra engravidar E um fato interessante É que no livro A Rosemary Assim como a Terry Considerava matar o filho E morrer de suicídio né Mas Ela eventualmente desiste disso E tenta criar ele Pra ele ser um bom humano ali Antes que o culto corrompa ele Porque ela acha que o culto vai fazer isso Então parece que eles pegaram a ideia Do suicídio do livro né Pra apartamentos antiais Na minha visão E antes da gente falar do após-crédito Outra coisa que eu tenho que destacar É que Lá no bebê de Rosemary O demônio que aparece É o vermelho Aquele demônio bem clássico E aqui em Apartamento Etial O demônio que aparece é preto E tem pedras brilhantes no seu corpo E isso reflete muito o desejo da Terry De ser glamurosa né De brilhar De ser famosa Então Essa aparência assustadora dele Ainda se faz parte da armadilha Desse povo do mal Pra convencer ela A aceitar tudo isso que tá rolando Então eu gostei muito Da forma com que eles trabalharam E o demônio daqui Até me lembrou um pouquinho De Evil Sabe? Da série Evil Que eu gosto bastante É Eu não sei porquê Mas assistindo esse filme Eu tive uma sensação de Nossa Evil por exemplo Fez uma história um pouco Parecida com essa Só que trabalhou também melhor Como pode? Eu até penso que Na verdade Esse filme juntou um pouco Do que foi bebê de Rosemary Com a narrativa de Cisne Negro E acabou se tornando O que a gente viu aqui E assim Eu vejo que ele se esforça demais Pra entregar algo muito bom E ele consegue entregar algo legal Mas nunca chega No patamar Do filme original E aí chegamos no desfecho Dessa história O filme termina com a Terry morrendo Os satanistas estão ali Putos Eles estão à procura De outra barriga de aluguel Pro anticristo E eles fingem não saber de nada Sobre a morte da Terry E a gente vê naquela Pós-crédito rapidinha Que o Guy e a Rosemary Vem a cena do crime da Terry Eles estão horrorizados Do lado de fora A gente vê a silhueta deles No caso E a Minnie aproveita Essa oportunidade No filme original No caso Pra se aproximar da Rosemary Então a cena Pós-crédito desse filme É basicamente O complemento do filme original Onde a gente vê a Rosemary Contando pros policiais O que ela conhecia da Terry A gente até tem a cena Da lavanderia Aqui nesse filme Então a Rosemary A Terry se conhecia A gente já tinha conversado E a Minnie e Roma Usam a oportunidade Que eles têm De pegar a Rosemary Que tá recém-chegada Nessa redondeza Pra se tornar A nova mamãe do anticristo E assim O final do filme Foi ótimo Na minha visão Se o segundo ato Como eu disse Se fosse melhor O filme seria muito melhor Mas é o segundo ato Que escorrega mais E pra mim É o grande momento Que acontece o problema do filme Mas é isso Me conta aí O que vocês acharam De apartamento 7A Se chegou até esse momento Do vídeo Coloca um demoninho Lá nos comentários Pra saber Que vocês acharam Até esse ponto Clica no like É muito importante Se inscreve aqui Pra próximos conteúdos De série de filmes Eu fico por aqui Um grande beijo E tchau